Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Estamos aqui continuando os nossos cenários alternativos, mostrando um pouquinho de Itajaí pra vocês. O tema de hoje, gente, é... Vários de vocês me perguntaram isso. Animais, como cães e gatos, eles absorvem a energia negativa de um ambiente ou a energia negativa que possa estar com a gente? O que é que você acha sobre isso? Mito ou verdade? Do ponto de vista espiritual, claro. É o tema do vídeo de hoje, então fica coludinho comigo até o final. E se você gostar desse vídeo, você vai deixar o seu joinha e vai se inscrever no canal também, né? Vamos lá? Animais, especificamente cães e gatos, podem absorver a energia negativa de ambientes ou da gente mesmo? Gente, a resposta é sim. Existem pessoas que acreditam, existem pessoas que não acreditam. E vão achar, de repente, que não passa de coincidência. Por exemplo, ah, eu estou muito ruim, aconteceu coisas ruins na minha vida e, de repente, o meu cachorro ficou ruim também, ficou doente. Está fraquinho, não está comendo direito. Ou, de repente, está vomitando muito. Algum tipo de mal acabou pegando no seu bichinho de estimação. Mas a verdade é que isso acontece muito, principalmente com gatos. Eu acredito que os gatos tenham vindo ao mundo muito para proteger o próprio ser humano. Quem tem gato em casa sabe muito bem disso. Os gatos, eles têm mais visão, eles têm mais sensibilidade do que os cães. Então, se tiver um espírito nessa casa, seja esse espírito bom ou seja esse espírito negativo, acontece de ele absorver aquela presença, de ele perceber aquela presença. E o gato, ele tem uma paranoia que é muito louca. Ele fica assim, parado, olhando... Eu tenho três gatos, né, gente? Ele fica parado, olhando para o nada e parece que ele está realmente enxergando alguém e você não enxerga. Muitas vezes ele pode estar realmente vendo algum espírito. Agora, quando se trata de energia negativa, a coisa fica um pouquinho mais delicada. Vocês já devem ter conhecido os meus três gatinhos porque eu mostrei os três aqui. Mostrei os três e mostrei dois. Ai, gente, eu lembro muito bem que a Nina sempre aparece, né? Não tem como me esquecer porque ela é estrela aqui do canal. E o Puck, muito de vez em quando. E eu tenho a Kelly também. Mas os meus três gatos, gente, o Puck é o que mais fica doente. Aquele gatinho branquinho, vou deixar uma fotinha aqui deles para vocês verem. E do Puck especialmente. Ele é um gato, por exemplo, assim, que qualquer coisa ruim que venha para mim, que eu sinto que a coisa está pesada, ou que fizeram uma demanda. Tem gente que sofre muito disso. Eu, particularmente, sofro muito desse tipo de coisa, de perseguição espiritual. E o que acontece? O gatinho acaba sugando. Então, o Puck, o meu gato, ele vomita, ele emagrece. Olha, tudo acontece com o gato. Tudo acontece com ele, tadinho. Dá dó. Eles vêm para a gente. Eles estão aí para limpar. E os cachorros também, os cachorros não são diferentes. Só que os cachorros, eles não são tão sensíveis quanto os gatos. Mas eles absorvem também. Na verdade, Deus deu para todos nós um mundo completo de coisas que a gente precisava usar para se desenvolver, para desenvolver a inteligência, a sobrevivência do homem, a tecnologia, a ciência, a medicina, as áreas relacionadas à arte, ou a filosofia, o direito, a sociedade, a civilização. Tudo. Se você olhar na natureza, tudo te ensina. E os animais vêm para nos servir também. E aí é um papo muito importante para a gente trocar figurinhas para um próximo vídeo, que vai ser sobre uma questão que vocês têm me perguntado muito. Comer carne. Se é certo, se não é. Deixo aí essa dúvida, essa pergunta, essa questão no ar, sobre os animais. Se os animais vêm para servir a gente, é certo ou não é certo comer a sua carne? E a gente vai debater um pouquinho sobre isso também, do ponto de vista espiritual, de acordo com as minhas experiências. Como sempre eu digo aqui para vocês, não sou nenhuma autoridade no assunto. Sou uma mera aprendiz disso tudo também. E eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês têm bichinho de estimação em casa? Às vezes, outros tipos de bicho, como passarinhos, hamster. Enfim, eles absorvem também a energia negativa? Vocês percebem se eles sofrem algum tipo de influência quando você não está bem? Quando há uma energia pesada no ambiente ou próxima a você? Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Beijos na alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.